Vamos curtir mais um pra recordar com ele DJ Bruxa assim ó Essa Dizem eu sujeitei ao vivo Olha a turma da Giga Baixadinha Puxa aí a sequência Ao vivo Chama Olha o som do Bruxa em 2015 Batizada é por mim mesmo aí ó Dizem eu sujeitei DJ Wilson Leite Pra arrancar e lascar a tampa Aí é pra se apaixonar O som do Bruxa Aí é a turma de vermelho marcando presença Vamos curtir a turma do centro da cidade A turma aí do Gamalins Esse é meu DJ DJ Wilson Leite Botando pra torar na sequência Botando pra torar na sequência Segura a noção do Bruxa Alô gatinhas toma a área DJ Wilson Leite o bicho pega DJ Wilson Leite Botando pra torar na sequência Botando pra torar na sequência Pra arrancar e lascar a tampa É o DVD da Giga Baixadinha A trima e terra do Grimabon Esse é meu DJ DJ Wilson Leite Botando pra torar na sequência Botando pra torar na sequência Olha a pegada Botando pra torar na sequência E eu treino assim botando a turma pra dançar Só vale se beijar na boca DJ Wilson Leite Botando pra torar na sequência Botando pra torar na sequência Mas eu treino assim botando É a turma aí do buraco aí Marcando presença Aquele salve Vamos curtir a sequência disso Leite aí Essa foi a participação Tchau, tchau.